Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos um vídeo sobre a Oi BR3, falar dos pontos importantes do gráfico, da importância da empresa e... Bom pessoal, antes da gente começar, você que é esquecidinho ou esquecidinha, já deixa o seu like. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva. Marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo, porque isso pode contribuir muito no seu aprendizado e também ajuda o nosso trabalho. E logo de início, por questões éticas, eu sou obrigado a falar. Nada do que eu digo nos meus vídeos é uma recomendação de compra e venda de qualquer ação ou índice na Bolsa de Valores. Divido aqui com as senhoras e senhores aquilo que eu penso, com pessoas que se interessam pelo assunto e não passa disso. Cabe a cada investidor fazer as suas operações de compra e venda de maneira isenta e responsável. Bom pessoal, como eu sei que vocês são muito ocupados, eu vou deixar na descrição desse vídeo, um outro vídeo que nós fizemos sobre o Oi, que é bem mais completo do que esse vai ser. Também vai estar na descrição desse vídeo, um link para um canal no Telegram, onde eu vou colocar informações e vídeos relevantes. Esse canal não tem bate-papo, então você não precisa se preocupar de ter um milhão de mensagens nesse canal. Só vão ter postagens minhas, serão mensagens sobre os vídeos que serão lançados, conteúdos no site domb3.com.br e informações relevantes sobre o mercado. Não vai ter fotinha de bom dia e nem corrente. Bom, vamos direto ao que interessa. Estamos aqui com o Oi BR3 na tela, gráfico de 60 minutos, onde podemos ver os suportes e resistências mais relevantes desse papel desde o seu mergulho com esse nosso problema de mercado que veio tocar aqui no 0,43 centavos. Queria lembrar vocês que antes desse mergulho ela tocou lá no R$1,08. Foi um fato relevante que animou o mercado e a ação deu uma estilingada. Mas com todos os problemas que o nosso mercado passou, a empresa corrigiu forte. E ela não foi sozinha, então não podemos falar mal da empresa. Quem não corrigiu? De a a a zinco, todo mundo mergulhou. E está bem aqui esse topo que eu acabei de falar com vocês. Colocando o mouse em cima é possível ver a data, 11 de 3 de 2020, o horário, o valor de abertura R$1,04, a máxima R$1,09, a mínima R$0,97 e o fechamento R$1,00 redondo. Pessoal, por isso é tão importante você ter a sua plataforma para estudar. Se existe uma plataforma dessas grátis no mercado para você estudar e aprender, por que você não tem? É a minha pergunta. Mas meu amigo Dom, eu não sei como eu faço para ter essa plataforma gratuitamente. O que você vai fazer para ter uma plataforma igual a essa que você está vendo na tela para poder estudar e se tornar cada dia mais capaz? Você vai tê-la 0800, de graça. Vamos lá? Você vai entrar no site domb3.com.br e eu deixo o site na descrição de todos os vídeos. Todos os vídeos têm a descrição, o nome do site. É só clicar em cima. Chegou aqui no site domb3.com.br, você vai clicar aqui, ó. Vídeos. Clicou na página vídeo, vão aparecer os vídeos mais importantes do nosso canal. O começando do 0 parte 1, começando do 0 parte 2. Se você é iniciante e novato, você não pode deixar de ver isso. Temos outros dois vídeos excelentes aqui. Análise gráfica básica. E aí você vai descer e vai chegar até aqui, ó. Como ter sua plataforma 3D5 Pro grátis. E depois que você conseguir fazer todos os passos e tiver a sua plataforma instalada, tem aqui, ó. Como configurar para ela ficar igualzinha a minha. Depois que você deixou igualzinha a minha. Dom, eu queria todos os seus estudos. Você pode me mandar? Eu vou te enviar um arquivo por e-mail. Você vai simplesmente na sua plataforma e migrar esse arquivo. Vai abrir a sua tela igual a minha, com todas as minhas linhas de tendência de alta, meus suportes, resistências, desenho, tudo. Você vai entender como isso funciona depois que você ver o primeiro vídeo e depois que ver o segundo vídeo. Vai ser muito simples para você. Você já vai estar capaz de fazer isso com facilidade. Bom, pessoal. De volta aqui ao gráfico da Oi para a gente falar dessa ação nos 60 minutos. E por que nos 60 minutos? Porque se você está fora do papel e quer procurar uma entrada, a melhor maneira de você achar essa entrada é pelos 60 minutos. Porque você vai encontrar os pontos na tela onde você pode fazer uma compra mais assertiva. E como isso funciona? Entendendo de suportes e resistências de maneira pelo menos básica. Nós temos aqui na Oi hoje uma resistência extrema que é no 074. É um local de alta resistência. Então, vale a pena a Oi dar uma estilingada, bater lá no 074 e você fazer uma compra? Pode dar certo? Pode dar muito certo e ela continuar subindo. Mas até agora só deu errado. Então, é melhor não pagar PV. Não é um ponto de compra. É um ponto de resistência. Ela precisa romper esse ponto com volume para alcançar novas máximas. É por isso que a gente estuda análise gráfica. E o ponto de suporte relevante agora em Oi BR3? Pessoal, 060 está aqui, olha. Por que ele é relevante? Porque olha quantas vezes o mercado tocou esse ponto aqui e desse ponto começou uma retomada ou parou de cair. Tivemos um rompimento aqui e um aqui. Mas, no geral, o 060 foi um bom ponto de entrada. Eu, inclusive, fiz uma compra na Oi no 060. Preciso lembrar a vocês que isso não é uma recomendação de compra, nem de venda, nem da Oi e nem de nenhum papel. Eu fiz isso porque estudo gráfico, gosto de operar pelo gráfico e não usei só o valor como ponto de entrada. Usei outros indicadores como a minha linha de tendência de alta, usei IFR e usei volume. Não foi apenas o valor que fez com que eu decidisse bater na compra. E, pessoal, vocês estão aqui para aprender e a minha tarefa é dividir conhecimento de maneira clara e objetiva. Tenho muitas informações dos meus motivos de por que a minha compra em Oi no vídeo que eu vou deixar na descrição. Por ora, vamos nos ater aqui ao gráfico. Esse gráfico é de um outro papel para falar da linha de tendência de alta que está lá em Oi. Você acha que é bobagem? Olha esse papel. Eu não vou colocar o nome dele na tela para não influenciar ninguém. Olha esse papel aqui. Toda vez que ele tocou na linha de tendência de alta, nós podemos ver aqui uma retomada. Aí vai aparecer gente dizendo que é charlatanismo. Vamos olhar aqui. Mais um toque. E mais um toque aqui. Tem um toque pequenininho aqui também. Vamos ignorar. Pessoal, quem bateu na compra aqui nesse toque aqui e levou até o topo 25%. Quem bateu na compra nesse toque aqui e levou até o topo 21%. Quem bateu na compra nesse toque aqui e levou até o topo 22%. E nós temos esse último toque aqui. Teve uma subida de 7%. E agora esse papel está fazendo o que? Rompendo linha de tendência de alta. Para mim, isso é alta traição. Motivo para eu colocar um ponto aqui e sair do papel. Tantos por cento desceu abaixo da linha de tendência de alta e eu saio do papel. Evidente, meus amigos, que eu estou falando de operações de day trade, swing trade, position. Para o investidor de longo prazo, isso não faz diferença. E na Oi, eu tenho os dois tipos de operações. E como é isso? Eu tenho em uma corretora ações que eu comprei para longuíssimo prazo. Estão lá. E em outra corretora, eu fico procurando pontos na tela onde eu possa fazer uma compra, ter uma meta e um limite e auferir lucro em pouco espaço de tempo. E isso tem me ajudado bastante. E só para fins didáticas, eu coloquei aqui na tela uma outra ação do nosso mercado que está agora fazendo o mesmo movimento. E não são apenas uma ou duas ações que estão fazendo isso. Existem várias ações no nosso mercado que estão dentro desse movimento. Essa ação, a gente tem falado nela na abertura e fechamento dos mercados quase todos os dias nos nossos vídeos, via varejo. Olhem essa linha de tendência de alta que eu coloquei aqui no 60 minutos. Dentro dessa zona de guerra que a gente vem estudando. E pense bem, valeu a pena comprar esse papel toda vez que o papel tocou essa linha de tendência de alta? Então, estudar, pessoal, é que faz toda a diferença. E também não adianta comprar só porque tocou uma linha de tendência de alta. Você precisa entender outros pontos importantes. Pelo menos, mais dois. E por que eu estou falando tudo isso no gráfico da Oi? E o investidor de Oi de longo prazo já vai tacar o dislike no meu vídeo. Porque você, investidor de longo prazo, que se tornar capaz de observar o gráfico com maestria, quer aprender a análise básica de forma, pelo menos, básica, você vai saber usar o seu dinheiro de uma forma muito melhor. Porque, pense bem, meu amigo, se você ia comprar mil, dois mil, dez mil, vinte mil reais de Oi, você não ia ficar mais feliz se conseguisse comprar um número muito maior de ações com esse dinheiro? A análise gráfica serve para isso. Se você pegasse o seu mil reais ou o seu dez mil reais e comprasse aqui no 074, olha a data aqui, colocamos o mouse, olha. dia 15 do 4 de 2020, você estaria negativo até hoje. Hoje são 23 do 5 de 2020, você ainda estaria negativo. E pior, você ia pegar o seu mil ou dez mil reais e ia comprar o número X de ações aqui, que seria um número muito menor do que se você tivesse comprado aqui no 060. Ou se você tivesse comprado aqui, nesse ponto, no 050. Entenda bem, a minha função aqui é transmitir conhecimento de maneira clara e objetiva e fazer com que você, depois que aprendeu a fazer isso direito, faça boas operações, maximizando seus ganhos e diminuindo suas perdas. E quando o investidor de longo prazo consegue comprar um número maior de ações com o mesmo dinheiro que ele tinha para aportar, ele saiu lucrando. Saiu lucrando porque quando essa ação subir, ele tem um número maior subindo e saiu lucrando. Porque se ele recebe dividendos, ele tem um número maior de ações agora e vai receber mais dividendos. Então, aprenda isso. Isso vai fazer diferença no seu investimento no curto, no médio e no longo prazo. No longo, uma diferença gigantesca. E você, investidor de longo prazo, não fique chateado comigo, porque eu não falei em ROE, ROE, CDRE. Já tem mil pessoas fazendo isso na internet. O que eu estou colocando para você aqui é um diferencial. E esse diferencial vai potencializar os seus investimentos. Porque se você sabe ler um DRE bem, se você é um investidor de longo prazo, preparado e ainda por cima souber ler os gráficos com maestria, ninguém te segura, meu irmão. Você vai muito mais longe. Você sai na frente. Você, com menos dinheiro que outro investidor do mesmo porte que você, consegue ter um resultado melhor, porque você compra nos melhores pontos e consegue um número maior de ações. Agora, olhando bem aqui, tudo que me levou a comprar a ROE está nesse vídeo aqui, lá no nosso site domb3.com.br. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, para você saber por que eu comprei a ROE e o que ninguém fala sobre ela, tá bom? Meus amigos, minhas amigas, vocês que estão acompanhando o nosso material até agora, e eu sei que o nosso material é um material que traz muito conhecimento, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo. Assim você não fica de fora e continua aprendendo. Olha essa imagem na tela. Não vale a pena aprender isso? Vamos juntos. Bom pessoal, aí está a OE no gráfico diário. com a linha de tendência de alta, onde vocês podem ver com seus próprios olhos. Se vocês quiserem esse gráfico para jogar na plataforma de vocês, é só me pedir lá no domb3.com.br, na página contatos, que eu envio por e-mail para vocês, o meu modelo de plataforma, tá ok? Pessoal, eu continuo aqui segurando a escada do saber, para que vocês possam acender ao conhecimento. Eu sou o Dom, esse é um vídeo para o site domb3.com.br, para o grupo Tropa de Elite B3 e para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.